É seu jeito de me olhar Vendo tudo bem e mal É na dor que ele cura o meu pesar Pra provar sua fidelidade É seu jeito de prover Toda a minha necessidade O meu Deus sempre estará aqui Pra provar sua fidelidade Fidelidade, sua fidelidade Tão profunda e tão real Em minha vida e caminhar Me basta sua fidelidade É seu jeito de cuidar Cada passo em meu caminhar A tua mão sempre me guiará Pra provar sua fidelidade Fidelidade, sua fidelidade Tão profunda e tão real Em minha vida e caminhar Me basta sua fidelidade Me basta sua fidelidade Tu és fidel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê, tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Fidelidade, sua fidelidade Oh, Senhor A sua fidelidade É tão profunda Tão real Por toda a minha vida Eu vou pra tomar Que é ser rico em amor E grande Grande É a sua fidelidade Fidelidade Fiel a mim É a sua fidelidade Tão profunda e tão real Em minha vida e caminhar Me basta sua fidelidade Me basta sua fidelidade Me basta sua fidelidade Sua fidelidade Me basta sua fidelidade Me basta sua fidelidade Obrigado.